É meu sonho. É teu sonho? Não é um sonho impossível. Cara, pra viajar tu dá jeito, cara. O negócio é viajar. É, viajar. Nós dando essa entrevista, nós fazendo esse tipo de coisa, nós estamos incentivando pessoas que às vezes estão só precisando de uma palavra de incentivo mesmo. Tem o dinheiro, tem tudo, mas tá com aquele medo. Aí quando vem aquela pessoa dando aquela palavra, ele cria coragem e vai também. Às vezes até mesmo eu não tenho dinheiro. Às vezes eu não consigo a palavra, eu só vou. Também, também. Como um up mesmo, né? É se todo mundo nos para por aí, todo mundo diz assim, pá, é meu sonho. É teu sonho? Não é um sonho impossível. Só que tu tens que ter coragem de realizar esse sonho. Se tu não botar a mão pra realizar o sonho, esse sonho nunca vai ser realizado. Foi o que eu fiz comigo e com ela. Entendeu? Se eu larguei tudo que nós tínhamos, realmente tudo. Eu saí do meu emprego. Ela saí do emprego dela. Eu vendi uma moto boa que eu tinha. Eu juntei todo o restinho que eu tinha. Nós raspamos o tachinho, né? E o que que aconteceu? Comprou uma combinha e pra pagar. Pra pagar não dá. E agora? Pra fazer os móveis, fazer tudo. O que que aconteceu? O MacGyver entrou em cena? Eu? Porque todo mundo tem o MacGyver, né? Faz tudo, né? É, velho. Então não é impossível, entendeu? Mas as pessoas dão muita desculpa, cara. Ah, porque pra fazer os móveis eu não tenho dinheiro. Ah, porque não sei o quê. Cara, não precisa de tanto dinheiro pra isso. Tens que ter força de vontade. Só isso. Tá bom. É o que eu sempre fiz, né? Nos nossos vídeos. Pessoal, sempre força de vontade e fé em Deus. Consegue qualquer coisa. Meu nome é Regina. Tenho 48 anos. Tenho dois filhos, um casal, né? Já tem a vida deles. São casados. Tem os filhinhos deles. E eles moram já há um tempo quase 800 quilômetros daqui. E até a nossa próxima viagem vai ser lá pro Paraná pra gente ver os meus filhos lá. E os meus netos. E a minha última... O que eu fazia agora ultimamente eu tava como diarista. Numa casa de família. Né? Trabalhei muitos anos com médicos e escritórios. E por fim, eu acho que eu já também já tava cansada daquela vida. Por fim, cansada de trabalhar como diarista também. Sabe aquela... Na verdade, o sistema, né? Cansa a gente. A gente cansa desse sistema nosso. O sistema que cansa a gente. Nem tanto é o trabalho. É. É mais que esse negócio de cumprir o horário. Esse é o problema. É o sistema, né? Isso aí vai estressando a gente de alguma certa maneira. Se tem horário pra isso, horário pra aquilo. E eu queria uma coisa diferente, né? Algo diferente pra nossas vidas. Falei... Vamos buscar algo e a gente acabou buscando... É eu... Eu sou o Sandro Luiz da Silva também. Vou dar o nome inteiro aí. E a minha profissão, eu sou de segurança. Eu sou de segurança muito... Eu sou de segurança profissional. Trabalhei muitos anos em carro foque. Escolta armada. Segurança VIP. Então, me estressava bastante. Porque eu tinha que andar armado sem prender. Aquilo aí tava já me estressando. Eu ficava pensando... Sabe que eu tenho coragem um dia? Sabe que isso vai acontecer comigo um dia? Isso vai te oprimindo. Peguei e larguei tudo. Larguei tudo. Fui trabalhar de segurança num condomínio de luxo. Sem armas, sem nada. Todo mundo gostava de mim lá. Só que faltava alguma coisa, cara. Não tava me preenchendo, cara. Eu chegava em casa e dizia... Pá, o que que tá acontecendo? Trabalho de segunda a sexta. Não ganhava tão mal. Tem a minha casa. Tem um matinho vazio, cara. Eu sei que Deus eu tinha na minha vida. Esse vazio de Deus não é porque eu sempre que vi Deus em primeiro lugar. Ele é meu inspirador. Sempre foi. Mas aquele vazio continuava. Quando eu encontrei ela... 90% vazio foi preenchido por ela. Mas ainda faltava alguma coisa. E eu encontrei nessa liberdade. Justo nessa liberdade que nós temos. Como eu levantei hoje de manhã. E abri a porta ali. Tinha cara com o mar. Botando um café pra tomar. Eu e ela olhando pro mar. Esse tipo de coisa, velho. Não tem preço, tá? Então é isso que fez nós dois mudar o sistema nosso. E eu espero que todo mundo que escute isso também. Que queira fazer, que nem o horário faça. Porque não tem coisa melhor. Entendê-se? É, a gente se sentia escravo de horário. Sabe aquela coisa da escravidão mesmo? Não é nem tanto pro que trabalhar. Todo mundo precisa. A gente precisa. Mas é... Queria liberdade. Uma coisa de horário. Aquela coisa de não ter aquele horário certinho pra comer. Sabe alguma coisa? É isso mesmo. É isso que a gente queria. É isso mesmo. Liberdade de conhecer as coisas do livro. É. E o mais gostoso de tudo. E o mais bom de tudo. Isso é as amizades que tu constrói. Conhecer. Cara, aí ó. Eu e tu estamos conversando. Nós te conhecemos ontem aqui, né? Então tipo, eu já sou teu amigo que já é meu amigo. Entendê-se? Isso eu vou levar pra sempre. É uma coisa que tu leva, cara. Tem aquela... A música do Jatacrash que a gente bota. Eu toco o violãozinho. A gente não se leva o amor, não é? Amor, eu toco essa música direto. Então... É isso aí, velho. Faz três anos que nós estamos juntos, meu amor. Três anos. Então faz dois anos que nós estamos com o negócio desse sistema, esse coisa da conta. E três que nós conhecemos. E agora que isso é a realidade. É por aí, cara. Então assim, ó. Nós, assim, eu e ela abandonamos tudo. A nossa intenção de vida é viver com o mínimo possível, cara. O mínimo. É, você tem o mínimo na vida. Minimalista mesmo. Há dois anos atrás, você pensava, cara, vamos montar Kombi, vamos viajar. Justo, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Porque vocês poderiam viajar de outra forma, né? Ah, sim. Pegar fã, pegar o Bambi, conhecer de boa, né? É, é. Tem várias formas de viajar, né? Daí decidiram pegar. Por que Kombi? Por que não ovo carro? Cara... Kombi. Kombi. Vamos lá. Kombi pra mim já é uma paixão. Pra começar. Eu sou... Eu tenho uns 50 anos. Não tem ninguém a dizer que tenho uns 50 anos. Então eu aprendi a dirigir de carro, cambiar da mão. E hoje ninguém vê mais. Mas eu aprendi ali dentro, com 14 anos. Então eu fui criar nesse mundão. Kombi, Fusca, Variante, Opala, Dorjão. Então isso aí pra mim me chama a atenção. Eu gosto do cheio da gasolina aqui de lágrima. Não é o de carro novo, entendeu? Você viu a ideia da Kombi, né? É paixão, velho. A Kombi é paixão. Não é só isso. O primeiro é que, assim, ele tinha uma moto e... Ele sempre foi apaixonado por moto e eu falava... Eu tinha muito medo de estrada. A moto, por mim, eu achava muito seguro viajar de moto. E uma que a gente tem em Bernardo também, né? Onde a gente está, eu acho que tem como a gente faz. É o nosso filhinho, né? Eu achava muito... Então, assim, a estrada é meio que gosta pra moto. Pelo menos no ponto de vista dela, né? É. Ele sempre gostou de estradas, essas coisas. Velocidade, né? A gente sempre teve esse espírito aventureiro também, né? De gostar de fazer frio. Dessas coisas, sempre. Aí, a gente assistiu um filme, assim, moto, onde iam, as coisas de motoqueiro, né? Os motos chilenos. E, de repente, apareceu um videozinho de Kombi. E aquilo, assim, cresceu no... Os olhinhos dela brilhou, sim, sabe? Então... Se a gente vendesse a moto? Aí, olha. Olha. Por um paixão dele, galera. Aí eu fiz assim, ó. O quê? What? Como assim? Me deu minha moto? O quê? Me deu minha moto? Não, tu não tá brincando. Aí, gente, foi comendo ali do pessoal de Kombi, de Old Trailer, de... O seu Newton, né? O seu Newton foi um percursor que o Travelando Pelo Mundo, o Bruno, foi outro percursor. É, o Lavanda. O Lavanda. Então, esse pessoal, cara, tu via assim, mas como é que eles vivem ali dentro, cara? A gente começou a acompanhar ele e aqui foi crescendo dentro do nosso. A paixão foi aumentando, cara. Aí eu disse, vai, eu quero essa vida pra mim. A moto já foi num jornal, puf, já botei pra vender, no dia o cara chegou, comprou ela. Eu sempre fui apaixonado por coisa antiga, como eu acabei de falar. Eu tinha uma 1098, toda original, uma F. Aquilo ali cresce os olhos de qualquer, cara. Sim. Botei e já foi na hora. Até o menino lá de... Foi lá de lá. Isso. Aí eu disse assim, cara, agora, o que eu vou fazer com o dinheiro? Tá, vou comprar Kombi. Eu sei pesquisar a Kombi. Pintou essa amarelinha. Lá e... Jaraguá do Sinão? Rio do Sul? Não. São Francisco do Sul. Vamos lá ver, vamos lá vendo, não dá? Chegou lá quando ela botou o olho na Kombi. Porque eu vi os olhos dela brilhar, que é, já brilhou o Mádico que já brilha, né? Eu disse, não, cara, ferrou. Eu disse, quanto é que tu quer, mano? 12, eu digo, vai baixando, filho. Vai baixando. Quando ele chegou no 10, eu digo, é minha. Aqui, viu? Sorriso veio aqui, né? Aí, aí, chegamos em casa, ia formular a vixinha, ia formular. Aí, bora, é. Dali, estamos com ela e não vamos largar tanto de cita. Que ano que ela é? 98, toda original. Que legal. Então, isso foi em quando? Foi em 2020, né? 2020. É, 2020, sei. E aí, já tinha noção de como montar? Não. Pessoa em pagar o que fazer? Nada. Eu não sabia. Por isso, a gente também não tinha condições de pagar o que fazer. É, eu, na verdade, nós não temos condições de preço. Então, o que que acontece? Vamos fazer, vamos. A gente queria algo também, o que fosse a nossa cara. A nossa cara. A gente trabalhasse nela e olhasse nela depois. Pessoa, tu manda uma pessoa fazer, eles vão fazer, mas vai ficar uma coisa meio que não tem aquilo, sabe? Pecânica, né? Pecânica, ali não, ali tem suor, tem muita lágrima, tem sangue. Olha, perdi a lágrima na minha unha, ele nasceu de novo, eu perdi a unha na tico-tico. Sangre tem tudo ali embaixo, então tem história. Tem muito amor, tem muita raiva, tem muito tudo junto, mas aquela explosão de tudo junto criou ela. Então, quando chega e olha assim, um parofazinho tortinho, a curma, tu sabe que ali tem amor, ali tem carinho. E é isso que transforma ela numa coisa bonita. Não é mecânica, é uma coisa que torna um porco e coisa mais linda. Porque mostra a cara de quem fez. Mas, entende? Ela é a minha personalidade. É a minha identidade também. Exatamente. Entra em comprar ela, em montar ela. Tudo levou um ano e... Ah, pra ficar toda pronta. Um ano e meio. Comprar, é mandar fazer as coisinhas... Porque muita coisa foi assim, eu mandei revisar o motor, mandei revisar a caixa. Porque tu não pode viajar pelo Brasil sem fazer isso. Isso é loucura, tá? Não, mas a parte interna dela ali... Cinco meses eu levei pra fazer. É, pra fazer cinco meses. Parte de madeira hidráulica e sistema elétrico, cinco meses. Eu fiz ela todinha, não paguei um real. Eu tenho previsão pra cinco anos. Pra morar dentro dela. A gente quer conhecer bem o Brasil. Bem o Brasil, primeiro. Primeiro o nosso país, né, mano? Eu, eu pretendo conhecer o Jalapão. É o meu sonho. Vai subindo, nordeste, né? Nós vamos começar por lá mesmo, pelo nordeste agora, né? Mas o Jalapão me chama, assim, a atenção, de uma tal maneira que, cara, não tem... Você tem um lugar específico que tu quer visitar? Não, mesmo que ele, assim, junto, a gente já sonhou o mesmo sonho, tá? Ah, mas a gente sonha o mesmo sonho. É verdade. Nós é o mesmo sonho. É, eu acabei de lançar um vídeo no meu canal dos cinco lugares que eu pude conhecer, né? E eu considero os mais incríveis, assim, pelo Brasil, cara. Ó, legal, cara. Não foi muito lugar que eu visitei, mas eu fui lá na Chapada dos Viadeiros. Ah, é um dos, é um dos, quando a gente vai subindo, a gente vai, é... Vou passar, com certeza, meu amigo, com certeza. Cara, tem muita cachoeira, amor. Velho, nós estamos assim, empolgados com essa viagem. Quando vocês passarem no Rio de Janeiro também, vão ali na Praia do Forno, em Rara do Cabo. Forno? Não sei se vocês pretendem passar no Rio. Sim, é, é, mais ou menos, a gente... Ela é um... Eu sou muito, assim... Fã de passar ali ela, né? É, assim, mas o que você acha perigoso? É, ela acha perigoso. Ela, né? Talvez na hora que a gente voltar, que a gente vai ter uma certa experiência de estrada, mais, assim, de conhecimento. Talvez na hora da... Na volta, na volta, na descida. É, mas assim, gente, eu fui lá, quando eu estive lá, fiquei sete dias em Búzios, lá. Fiz um trabalho voluntariado, lá, numa pousada, e aí fiz umas fotos, vídeo pra ela, e fiquei lá na sete dias no lugar. Cara, aquela região de Búzios, é... Tranquila. É, mas é alta classe média, então, assim, é segurança. Segurança mesmo. É, mais seguro, então, de carro, arrega-cabo ali é... Mas, sim, eu acho super interessante o que traz de vocês. É, é porque, assim, ó, a Kombi, ela é segura, não é, não pode dizer que é, não é um carro seguro. Porque já é um carro mais antigo, então, tipo, ele não tem tanta segurança igual aos outros carros. Mas, também é um carro que não chama atenção. Aí vem o outro lado. Exatamente. Se você chega com um trailer super gigante, super moderno, vai chamar atenção. E nós não queremos isso pra nós. Eu e ela, de jeito nenhum, tá? Nós queremos é uma vida simples, muito simples, muitos amigos, muitos, quanto mais possível, e deu. Só isso. Nós não queremos, assim, ah, quero um super trailer, nada disso. Ouvimos muito, você é louco, ciganos, hippies. Isso, vai, meu irmão. Não tem problema, nós falamos tudo isso porquê. Tudo isso é mais um pouco, eu disse pra eles. Então, tá bom. Cara, mas... Mas vocês, foi frequente, vocês acabaram ouvindo de algumas pessoas sobre isso. Cara, eu tô louco fazer isso a viagem. Sim, ouvimos, 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 cara. Bastante, tá? Bastante. Mas, enfim, assim, ó, cada um pensa do jeito que tem que pensar. O que é loucura pra eles, pra nós é sanidade. É uma coisa super gostosa, super sadia. Cada um tem uma mente, né, cara? E pronto, não pode forçar a pessoa a gostar daquilo que tu gosta. O que é que a mulher te largou, tu ficou louco, pegou, comprou uma Kombi? É o que tu escuta, cara? Entendeu? Mas a gente não sabe que tu vai com a tua mulher. Eu já julgo, já. Então, tu escuta de tudo, cara. Tu escuta de tudo, é uma loucura completa, sabe? Se eu for fazer um diário, meu Deus, vai vender, vai fazer um livro, tá? Vai, vai, vai. Muito legal, cara. Oh, cara, eu acho que depende muito do lugar, assim, sabe, cara? Tu, da energia que tu sente no lugar. Às vezes tu chega no lugar, tu olha, pô, as casas tudo com o muro super alto. Grade super alta. Pô, tu já fica, opa, aqui o lugar é meio cabreiro. Vamos botar nessa palavra, assim. Tu chega no lugar, tudo muro baixinho, nem tem muro. Tem nada. Dois, três vizinhos já tomando chimarrão junto. Tá de boa? Abre a porta da Kombi. É, a gente vê a verdade ali. E tá de boa, tamo em casa. Aí o cara no outro lugar, a cara já fica meio assim. Mas daí tu vai conversando com as pessoas, tu vai se abrindo as pessoas, entendeu? Então eu vejo desse jeito a segurança. Cada lugar, um sistema diferente. É. Legal. Dormir com a porta aberta, eu não, eu quero regaçar a porta lá e dormir, eu sou mais tranquila nesse sentido. Mas aí vem aquele, aquele sistema, eu era, isso vai um pouco da minha, da minha profissão. É, é, e como eu tomei... Vinte e poucos anos, né? É. Segurança, né? Óbvio. Aí quando eu vejo uma coisa que eu, aquilo ali tá me deixando meio... Sim, sim. Eu penso em mim, nela, nele, na nossa segurança. Eu tô ali pra proteger os dois. Então às vezes o que ela acha que é bom pra ela, eu acho que pra nós não serve. Mas é não porque ela quer ser... É, e a gente procura também andar no lugar, sentir um pouco, né? Conhecer um pouco do lugar, entendeu? Assim, as pessoas, horas, assim, fazer amizade com o vizinho. Cumprimentar o bom dia, né? Nem precisa, né? É essencial. Não precisa, onde tu encosta essa comba, eles vêm tudo conversar. É, isso é verdade. A gente não teve problema com ninguém, assim, até hoje, do tempo que a gente já tá morando nela, a gente nunca teve problema. Que problema. Uns quatro anos. Depois eu quero passar um ano ali, conhecermos outros países aqui na América Latina, né? Mais ou menos. Tem um lugar específico, lá que você quer visitar? Argentina. Argentina? Argentina. Argentina. Pela beleza natural dela. E por outra, porque agora também tá na hora de conhecer a Argentina. Não agora, aqui nós vamos agora. Mas pra quem quer ir pra Argentina agora, é a hora boa, né? Porque o nosso dinheiro lá tá valendo bem, exatamente. É, tá valorizado bastante. É, exatamente. Então tu for lá pra lá, agora tu se dá bem, né? Exatamente, tranquilo. Gasolina é baixa. E realmente, cara, porque a hospedagem, é um dos custos mais elevados pra uma viagem, né? Então como vocês têm uma casa ambulante, né? Uma casa entre rodas, esse custo não existe mais. E a comida também, né? Porque se tu for comer em restaurante, essas coisas, aí tu gasta muito, cara. Então ali nós comemos, ali temos nosso fogão, geladeira, tem tudo. Todo o aparato que nós precisamos, cama de casal. Então nós só gastamos com gasolina. O custo de vocês é gasolina? Gasolina, exatamente. Tipo comprar comida no mercado e fazer. Isso, e fazer ali. Maranteia demais. Isso, nós compramos poucas porções pequenas pra não estragar também. É, no dia a dia nosso, conforme a nossa necessidade. Cuidado, porque tu não pode manter estoque ali dentro. Não dá, não tem espaço, né? Então acaba saindo bom, porque, bem, porque, o que que acontece? Tu reduz a quantia e não tem desperdício. O que tu tinhas em casa, tu acaba economizando ali. Desperdício em casa vira economia na Kombi. Então isso gera dinheiro que sobra. Então é tudo uma matemática, entendeu? Água. Pô, com um copo de água que escove dentro. Em casa precisava de duzentos litros. Ligava na porra. O banho também, né? Banho em casa, meu Deus. Eu dizia pra mim, eu apresentava, pô, sequestrado alguém aqui em casa, tá fazendo falta, alguém morreu. Três dias no banheiro. Aqui, é um, joga uma caneca, se esfrega mais uma caneca. Entendeu? É banho de barco? É, fica aí. É isso aí. E você se acostuma com pouco? Não adianta você se acostumar. Ó, pessoal, pra quem que eu vou fazer economia, eu compro uma Kombi, tá? Receita certa aqui, nossa, aqui, ó. Legal, cara. E vocês deram o nome pra Kombi, né? Que eu vi na... Sim, ali é o nome ali, nosso ali é Viajando na Maré de Kombi, que é o nosso canal, né? É, o nosso canal. No YouTube e no Instagram. Mas o nome dela, da Kombi, é Dona Mirtha. Nós batizamos ela. Dona Mirtha. Dona Mirtha. Porque é o nome da minha mãe que morreu com câncer. E foi uma pessoa, é... tipo, muito aventureira. Ela gostava desse tipo de vida. Então, eu fiz isso pra homenagear ela. Porque ela, onde eu tava pescando, ela tava junto. Quando eu saía de moto pra acampar, ela ia comigo, agarrada na minha garupa. Então, isso... Assim, foi... Quando eu vi a Kombi, eu vi ela. É. Eu vi ela, na hora. Se eu tenho o nome, tu vai comigo. Tu vai viajar comigo, junto com nós, dentro dessa Kombi. É, a gente pensou, no início, assim, que a gente trouxe a Kombi, a gente começou a chamar de Zolhuda. Zolhuda. Por causa do Zolho, que ela viu, que ela... Eu não quis estragar o sonho dela, né? A hora que eu vi a Kombi lá, eu pensei na minha mãe, com o nome da minha mãe, eu falei, beleza. Tá aí, tá aí. A dona Mita, tá aí. Pra acompanhar vocês, só colocar no YouTube, Viajando na Maré de Kombi. Já tá lá. E acompanhe, tem bastante coisa boa lá. Não, não vejo vocês vídeos, né? Ela que tá editando do jeito dela, também tá aprendendo. Pra nós é um mundo novo, tá? É um mundo totalmente novo, tá? A gente é desinibido pra conversar assim, mas é uma coisa nova, mexer com os aparelhos, essas coisas, entendeu? É complicado, é complicado, não pensa que é fácil, pra estar editando, tu sabe, né? Editando vídeo, essas coisas, é difícilzinho, né? Então, mas nós estamos se virando, cara, nós estamos se virando. Começamos lá, faz um mês, 40 dias, né? É, na verdade, o primeiro vídeo tem seis meses, que a gente... Mas a gente não tinha editar, não sabia nem como, só jogou lá. Vai experimentar mesmo, agora de 40 dias pra cá, que tá tudo organizadinho, certinho, né? Estamos com pouca, pouca gente nos seguindo, estamos com 85 pessoas, mas a expectativa é de crescer, né? A ideia é mostrar o Brasil, né? É, mostrar o Brasil, os lugares, os lugares, o Brasil, aí pra te sentar na noite, com a tua família e assistir. Olha lá, que coisa linda, sabe? Mostrar só lugares bonitos, né? É, mostrar o nosso dia a dia, como é viver dentro da Kombi. Já tem vídeo ali, tá? Fazendo barba, fazendo comida. É, fazendo comida. Como é que ela lava louça. Banho. Banho. Como ela quer tomar o banho na rua. A gente já tem vídeo. Tá, não é fácil, não é fácil. Fica bem aqui dito que não é tão simples assim. Mas é libertador. A palavra é viagem. É viagem. Viagem. Legal, cara. Vamos lá conhecer a Kombi, então? Vamos lá, vamos lá, vou mostrar a nossa casa lá. Vamos mostrar como pra vocês. Minha casa, nossa casa, casa de vocês. Fica à vontade, pessoal. Casa de vocês aí. Então, aqui, pessoal, nossa cama de casal, tá? Essa cama aqui, ela vira sofá, tá? e no modo cama, ela tem 1,80 por 1,10. Certo. Tá? Tem três armários na lateral da cama pra roupa, mais três nessa lateral também pra roupa. Outro armário, lá em cima, pra travesseiro, essas coisas. Aqui em cima, quatro armarinhos pra comida. Aqui embaixo, aqui, a gente leva umas tralhas, aqui, ó. É a nossa bagunça. Nossa bagunça lá, ó. Tá vendo lá, ó? Ali é o sistema hidráulico da pia, que a bombinha vai ali, que joga água lá pra torneira, que funciona mais ou menos assim. Assim que mais ou menos funciona, pessoal, ó. Eu ligo aqui, tá? Ó. Ali é o filtro pra beber água. Não quero o filtro, eu quero a torneira, né? Então, tem água à vontade. Tá? Isso aí, né? Tranquilo, aí desliga aqui. Porque a gente não pode gastar água, né, pessoal? Água vale ouro. Aqui a nossa geladeirinha, tá, pessoal? A geladeirinha de 45 litros, tá? Que muito boa, pode filmar, sem problema, a nossa comida fica toda estocadinha aqui, ó. Tá? Muito boa, gela bem, 12 volts, tá? Tem a nossa gaveta aqui pra guardar os talheres, certo? Aqui, onde nós fizemos a máscara, ó, do papazinho, fogãozinho, duas bocas. Aqui dentro, tem um P13, o jãozinho P13, tá? E aqui, se quiser, cozinha na rua. Aí tem uma varitinha que vai aqui embaixo ali, né, o pezinho. Bota o pezinho ali, ó. Bota o pezinho. hein? Eu puxo o fogão daqui e coloco aqui pra cozinhar. Pra ela pegar um fresquinho da praia. Beleza? Aí dia de chuva, a gente cozinha aqui dentro. Abra metade da porta, cozinha aqui dentro. usa mais aqui quando vai fazer fritura, né? Fritura. Daí, né, pra sair o cheiro e tal, né? E a nossa vida é essa aqui, cara. Nosso coppix, né? Aqui, tá cheio de coisa, bagunçada aí, rapazinha. Nossa baguncinha também. Olha, vai com as estocadas também. Eita, baguncinha boa! E aquela bagunça assim, tu dorme, né? Vai dormir de noite, deixa eu tirar tudo dali e passar tudo pra cá. De dia, tira tudo daqui, passa tudo pra lá pra viajar. E essa manobra é todo dia. Todo dia de arrumar. Mas é uma manobra, cara, eu não tenho que usar manobra por nada. Coloca ali, dois minutos, um minutinho e tá. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, 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 o meu todozinho. Eu mesmo fiz nesse sisteminha aqui pequenininho, pra não atrapalhar a calçada, tá? E eu tenho um sistema grande com as varas grandes aqui em trás, aqui, ó. Ele fica com mais de um metro e meio. Então ele vai até lá na frente. Consegue estender mais. Exatamente. Ele tá curtinho pra não atrapalhar ninguém aqui, né? Nossa roupitinha, varalzinho, varalzinho, via via aqui, a Dona Maria pendura tudo aqui. E a nossa vida é essa aqui, pessoal. E em cima, como é que tu fez a água? Vem com nós, vem com nós. Vem aqui. barrilzinho de água de 60 litros. Tem 60 litros, tá? Tem uma bombinha ali, que eu acho que não vai dar pra ver, uma bombinha com pressão de água ali. Essa torneira aqui? É, tem uma bombinha aqui, atrás aqui, ó. Aqui tem a mangueira, tá? Pra nós tomar banho. Amor, liga aí pra mim. Aqui atrás vocês ativam. Ó. Vamos tomar um banho aqui, ó. De noite. Show de bola, aí já era. Carvinha gostosa, quentinha. Entendesse? E a nossa vida é essa aqui, ó. Entendeu? Quantos dias a dia? Quantos litros você tem aí de água? Água, no total, eu tenho 85 litros. No total, tudo ali embaixo. E isso supri quanto tempo de... Três dias. Três dias, economizando, né? Sim. Banho rápido, tudo rápido, show de bola. Legal. Tu tem uma placa solar aqui, ou é outra? Tem duas placas solar, de 160 amperes cada uma. que tem uma bateria de 180 amperes, um inversor de mil amperes, né? Então isso me dá capacidade de luz de 220 e de 12 volts. Então eu ligo televisão, se eu quiser qualquer coisa 220, eu ligo aqui dentro dela. Qualquer coisa. A minha luz interna dela é 220, então clareia muito. Então assim, é tudo uma casa. É uma casa... reduzida. Mas isso aí então, tu consegue ter energia aí pro... Infinita. Enquanto tiver só, é infinita. Assim, ó. Tô no solo, faltou sol, tem energia sempre. Tipo hoje, só tá bem tranquilo, tá bem fraco, ainda vai ver nublado aqui. Isso. Daí, o que que acontece? Ela carrega menos. Carrega menos. menos intensidade. Então eu tenho menos bateria. Pô, entendi. Mas tem uma... Algumas... Tipo, uma bateria de reserva, assim, que fica armazenado? Eu tenho um... Eu tenho um controlador de carga, tá? Que é aquele aparelhinho, ó. Preto ali, tá vendo? Pode me filmar lá. Esse aparelho aí, tá? Ele controla toda a energia da Kombi. Então assim, ó. Recebi carga durante o dia inteiro. Ali vai mostrar pra mim que a minha bateria estacionária ela tá em 14,5. Que é o máximo que ela pode chegar. O que que acontece? A noite, quando não tem sol, ela baixa 10 amperes. Vai pra 13,5. Porque eu não tenho sol mais. Ela conserva aquele 13,5 a noite toda pra mim. Ele faz essa mágica. Daí, o que que acontece? Eu posso ligar uma geladeira. A geladeira eu nunca desligo. Direto, ligado? Ligo o ventilador junto com a TVzinha pra ver. Junto com nossos vídeos pra baixar na internet. Liga tudo junto e ainda sobra energia pro outro dia. Só que é assim, tem que saber controlar. O GIC chove 3 dias direto, ou 4 dias direto, já tem que ficar. Eu nem perigo. Aí, o que que acontece? O máximo que acontece aqui é a tua. O que eu fiz, né? O que todo mundo pode fazer, que é a coisa mais simples do mundo, né? Aqui, ó. O motorzinho dela aqui, ó. Esse fio azul aqui sai do alternador. Tá? Vai pra... É, esse aqui, ó. Sai do alternador do motor. Vai pra... Pra bateria que é da Kombi, normal, né? A bateriazinha de 70 amperes. Aí, acontece a coisa. Esse fio vermelho sai daqui, vai pro disjuntor. Eu ligo o disjuntor, ele leva a carga do alternador pra cá e leva pra bateria lá na frente. Então, eu nunca fico sem carga. Pode chover, eu tenho carga à vontade aqui também. Né? Uma semana de chuva aí, nublado, sem solto. Vai conseguir ter energia pra carregar o celular. Tirei o motor lá na frente, carrega tudo. Deixa a geladeira funcionando, carrega o celular, tudo. Nunca fico sem energia. Caraca, que legal. E essa é a casa aqui. Deu muito trabalho pra fazer isso aí? Deu. Deu, porque foi eu que fiz e sem saber nada, só imagina. Levei algum choque, tá? Levei choque, levei choque, 220, quase morri. Mas foi gostoso demais, carrega. Faria tudo de novo. Faria tudo novamente, com prazer. Muito prazer. legal, legal, cara. Obrigado aí por mostrar, compartilhar um pouco a tua história, né? Mostrar a tua casa, abrir as portas aí. Fica com vontade, cara. Aí o que eu te disse pra nós, o que importa é amizade. Quanto mais amizade nesse mundo, melhor. Aí fica com nós aí, pessoal. Acompanha a nós aí. É, pessoal, acompanha lá o Instagram deles, o YouTube deles também, se inscreve no canal. É, o Maré de Bombe, se inscreve lá, porque a aventura só começou, tá? Nem começou lá, só começou agora. Então vamos pro Nordeste, lá é bonito. Lá vocês vão ver cada lugar lindo e maravilhoso. Legal, cara. Eu sou o Catarinense, tá aqui o Sandro, viajante de Cominamaré. Se inscreve aí no canal dele, também se inscreve no meu canal. E opa, rapaz, aqui é bom, hein? Gurisão aqui é fera. E a gente se vê aí na próxima viagem ou contando a história de mais um viajante. Com certeza, valeu, pessoal. Fica com Deus aí. E aí